E aí meus queridos, estamos aqui com o Jeep Renegade, aqui eu estou mostrando umas fotos dela antes de ser envelopada, antes de nós começarmos o procedimento de adesivo, né? Vocês verem aquela toda branca, uma Renegade 2016, e olha o resultado final aqui, Jeep Renegade, envelopamos aqui o teto, a coluna, o aerofólio, fizemos aqui um detalhezinho uma faixa aqui em branco, que deu um destaque bem legal, e está aqui galera, envelopamento de teto, colunas, show de bola, essa aqui nós colocamos aqui como o preto fosco, jateado, muito legal, olha o teto, fizemos aqui até as colunas, acabamento 100% primoroso, ficou muito legal, também as longarinas aqui originais, as travessinhas da marca Projecar, ficou muito legal, um serviço aí que requer umas 4 horas de serviço, bem trabalhoso para o menino fazer caprichado, acabamento aqui do aerofólio, parte de trás, sem nenhuma imperfeição, muito show! Além das longarinas, as travessas, o envelopamento, colocamos também as caras de chuva, esse aqui é o modelo inteiriço, onde ele tem essa parte aqui unida, muito legal, película-filme, G20, com muito show, aqui na frente, colocamos as lâmpadas de LED, no farol alto, no farol baixo, também colocamos nos faróis de milho, show de bola, tudo plug and play, kit de milho aqui da versão 2016 até 2018, nós temos que substituir essa moldura, já a versão nova, nós utilizamos, já vem o furo do milho, então esse aqui tem que trocar a moldura, o DRL também, muito legal, cesarinhos cromados, essa versão já veio com cesarinhos cromados, para a versão que não vem, nós temos também, frisos laterais personalizados, as rodinhas aqui também black, combinou com todos os outros detalhes do carro, ficou muito show esse Jeep Renegade, beleza galera? E para ela nós temos vários outros produtos, esqueci de falar aqui também do adesivo do capô que colocamos também, adesivo bolha, que a gente coloca aqui no capô, beleza galera? E para ela nós temos também kit de multimídia, antifurto das rodas, rodas de liga também, essas lanternas full LED também nós temos, o engate reboque, colocou com a gente também, esse aqui para tracionar até 500 quilos, e se quiser substituir todas as lâmpadas por LED, placa, os interiores, nós também temos. Beleza galera? Vou finalizar esse vídeo, espero que tenham gostado aqui do resultado final, maiores informações, vou deixar nossos contatos aqui de Facebook, também de Instagram, e nosso contato do WhatsApp, onde passamos orçamentos, tiramos dúvidas, e é só falar com o nosso time aqui da Autoabacessórios. Galera, agradeço muito por assistirem o vídeo, não esqueçam de clicar no joinha, isso aí ajuda bastante, se inscrever no nosso canal, e até a próxima, valeu!